A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é isso aí que ainda me não acaba de dizer que não, please, app me back, por isso, tem já, e, app, não, de vez, quando. Como não sabe mais daquenta, quem tem mais show, app, é, então, e, então, eu espero que eu já, sim. Mas, qualquer coisa, app me back, na 769-6, 769-6, ou a ací, 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 a daqui desse lado, ací, recicled, ací, ací, consiga, ací, 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nanta belos Para isso aqui Então Nostra vai A ser trabalho Nanta benciona-nos Of nanta para-nos E tindi nanta benciona-nos Extra Então Tu e isso aqui Nostra usa para a cena Nostra viva, pero também Para nos por Cumplir com o trabalho de Deus Que te inserir a rádio, etc, etc Outra não que mendi Se você complica-nos Que nós nos servi Estamos em casa Ou por casa de donação Essa aqui está Nostra usa para a rádio Para a cena Abo Por Disfrutar De Benicion de Deus Por meio de sua palavra Não, me nota Não, na que sepa Nostra cita Que é bom Nostra cita Jarozão Awe Nostra não tem Horatão Nostra toma Libra Para se Para o senhor Nostra cita Nostra cita Nostra cita Bíbe Estudia Bíbe Estudia É incrível Bom Increível Bom Não tem Importante Qual é a igreja Porta Nhi Qual é a religião Porta Diferente Entra Subi Então, nós está tratando o tema do espírito Nós está tratando também O tema do sonho do profeta, etc. Nós nos lembramos que eu já Weves Desmaiando, que é o último ano Eu não sabia papia de Esaqui Então, Jena, nós estábamos Bairi de ontem topico Porque é esse momento O último ano que nós estábamos Papia de Esaqui Então, você pode Mano, nós temos Na 769-666 Então, Jori, papo, pai É o link Ou pode apresentar também Pero, por exemplo, é o zoom Já do amigo Já do amigo Nós está com um topico Que chama gracia Já Nós sabemos que tem Iglesia, book Teachings Tocante de gracia Número Título Gracia Pero, eu quero saber Que é o exemplo Que você quer Que é o teaching De gracia E você pode Lá-lá-lá-lá-lá-lá Depois Na Rádio Então, eu quero Eu quero É um mensagem Para toda a gente E, eu quero Gente Está papo Tocante de gracia Pero, muito provavelmente Não, não A compreender A profundidade De gracia E não Não, não Pode explicar Que é o gracia Está Então, eu quero Eu quero Para O povo de Cossau E, eu quero Se vocês Entenderam Outro Caminho Mas, eu quero Acabar Eu quero Eu quero O homem Vai Papo De gracia Muito pronto Na Rádio Já Mas, eu quero Nossa papo Tocante de Obreiro Trabalho Já Então, eu quero Amar De nome De nome Cristo Jesus Mita Reza Senhor Para Palabra Ao E Muita E Tata On Saber Leza Para Palabra Poder Entra E Coração De Enem Anto O Espírito Santo Poder E Revelação Cun Am Mister Tata De nome De Cristo Jesus Mita Pedir Amém Amém Doga Diga Livre Nos Dabai Inquê De Oto Tranquil Pero Bota Na Casa Bopa Cue Bebel Nos Tinha Par Versículo Que Noss Veleza Ante Jor Noss Veleza De Genesis Noss Veleza De Mateo Que Mendi Tênen An Kla Noss Veleza Dama De Éxodo Tênen Na Antique Kla Por Més Sambel Tame Noss Veleza Antique Que Noss Doga Bo Tava Na Kaas Preparana Vos Noss Veleza Ná Mes Hora Gênesis Éxodo Un Samuel Mateo Tênen An Kla Bon Noss A Sinti Con Noss Papia Suficiente Duz Noss Veleza Noss Comisar Na Comisamento Pas Sombra Hopi Gende Tê Pensa Cot Trabou Tê Matavo A Vida Día De Obrero Anto Hopi Hende Ting Meneer Ambo Met Tingo Lanta Baitra No Awe Per Oto Día Na Awe Absolut Pero Hopi Hende Tivisa Ambo Met Tingo Lanta Trap Ambo Trope Bait Kiko Así Kendi Tau Un Fastidia Panam Baitra Un Si Non Gusta Trap Pero Me Kabi Sabe Awe Me Hinta Kou Genesis 2 5 Genesis 2 5 Tavisabo Kementa Nifika Kou Tim Un Trabou Kou Tim Kutum Lugar E Si Pusigilise Bota Wakiko Adam Ta Sige Asi Pero Me Ké Dismustrabo Kou E Mandato Di Senyor Y Akaban Ibe Ambo Ta Kultivar E Cuida Kultivar E Cuida E Seita E Trabou Kou E Rombou Arranha Awe Mike Bissabu Kou Ora Bota Asi Bota 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 Mester Tunabu Energia Mabai Last Day Mabai Kareda Sprintfest Anto Minte Mie Atleta Anto Minte Mie Quanto Bia Nante Kore Bai Bim Bai Bim Prome Bambai 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 e não da parte de bodão. Temos que compreender que você busca um trabalho e diz para sombra, já, ainda não há coisa que você está aqui, mas também tem que ser quando você tem um trabalho que você tem um trabalho que você tem um mês, então, é um frustrado um pouco, mas o ponto está que o trabalho que você tem um trabalho com a parte de bodão, a parte de propósito, e agora você tem um trabalho com a parte de части que a gente tem um e-jerusz. Agora, você tem um tempo para um de que a gente está dando um e-jeros e então vem ouvindo você tem um em sentido Então, porque está por meio que 8 ou 5 mil, por meio que 8, já vamos começar a ter. Então, isso é um novo energia. Isso é um novo sentido que o que está, para assinar, é trabalho para o outro ser bom, então, custa bom, isso é um novo energia. Mas tem gente que está longe, não vai entrar para 100. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, se o gasolina está subindo, o que está subindo, o que está subindo, o que está subindo, o que está subindo, para mim, não pode ser que eu tenha 100 ou que eu não tenha 100, é importante. Não, é importante para mim, para motivo que eu não vivo segundo o sistema que o mundo está fazendo. Então, eu não sei o uso do local que o mundo tem, o planeta aqui, mas eu não estou vivendo do mundo. Talvez, se tem certas notícias, eu não estou assim, nada para sombra, eu não estou assim, nada para sombra. Então, eu não estou vivendo do mundo, mas eu não estou vivendo do reino de Deus. Então, eu não estou vivendo do mundo, mas eu não estou vivendo do reino de Deus. para sombra porque discutir de Deus, porque expressa, porque serve o reino de Deus. Então, eu estou vivendo do reino de Deus, completamente outro. Agora eu não estou pensando, eu não estou vivendo do reino de Deus para mim, eu estou vendo do reino de Deus. Então, isso é uma energia, um gozo para fazer isso aqui. Mas se você está entendendo que você está fazendo isso, eu vou saber que isso é notar o don. O don é que você está fazendo isso sem pagar. Então, se você está fazendo isso, eu vou saber o don, eu vou saber o don, eu vou saber o don, eu vou saber o don. Então, se eu vou pagar, eu vou saber o don. Mas eu não vou pagar para eu dar o don. Mas eu gosto do don. Eu gosto mesmo. Eu vou chamar para o don. Um saludo para nós da prisão. Eu não gosto de hospitar em prisão ou algo assim. Mas eu gosto de sombra, por don. Isso dá para mim energia. Tem anos de passos, mas isso dá para mim energia. E eu não sei por nada. Tem anos de passos, mas eu vou trabalhar no dia. Então, eu vou pagar para mim a prisão, para mim três e palavras. Sim, sim, sim. Então, eu vou saber que isso é uma parte de mim. E isso é uma parte de mim. Então, eu vou saber que isso é um salário grande e isso é uma parte importante da minha vida. O que é importante é que eu vou cumprir com o propósito e exercício de servir o don. E agora eu vou servir o don, automaticamente, tudo o qual que eu vou fazer, eu vou fazer o suplê para mim. Então, se eu não quiser trazer para mim, eu vou trazer para mim. Mas se eu não quiser servir o don e fazer o propósito, Então, eu vou fazer o don e fazer o don e fazer o don e fazer o don. Mas se eu vou trazer para mim, para eu ganhar um salário maior, Então, eu vou ter que cumprir, para eu dar para chegar em um salário ao final da luna. Mas se eu vou Buckingham e a economia de Deus funcionar, Deus o Senhor para todo dia, porque eu vou ter o suficiente para que eu passei, dia e semana, etc. Então, eu vou falar para mim, e custa para pegar, Mas eu pensava que eu estimava assim tanto que nossa larga prospera para a sombra Ela comprometeu seu mês para a sombra e para ter que ficar vivo Sim, eu sei, óbvio, eu vi, sabe? Sim, 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 sim Bem, é isso que eu estou aprendendo a sombra e para a sombra eu estou vivendo Eu não estou praticando coisas para ter talento de predicar Eu não estou aprendendo coisas para a sombra a sombra Não, eu estou aprendendo coisas que eu estou vivendo e para sempre eu posso convencer também Então, eu pensei, eu tenho que dizer, ah, eu não sei, eu vou fazer propaganda Eu vou fazer propaganda, ah, eu vou começar o papo com o desenho, não? Eu não estou falando de papo com o desenho Para a sombra, eu estou feliz para todas as coisas da nossa vida Para todas as coisas É bem lento, é bem lento, mas eu estou feliz e é complicado Todas as coisas da nossa vida Rápido de uma maneira ou outra é assim Pero, ah, 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 ah Não, não, não. É gratidão. É amor que Deus te põe. E se você sabe que Deus não te quede sem te querer. Mas depois de Deus não te põe a ganhar por Deus. Mas depois de Deus, eu te põe a ganhar por Deus a verdade. Obrigado. Obrigado pelo que eu vou fazer da minha vida. Obrigado pelo que eu vou te mostrar. Como eu vou te cuidar? Que eu vou me agradecer. Mas eu vou te mostrar mais para te dar. Eu não te lo agradeço. Eu te digo que o que eu vou te mostrar é importante para te dar um coração de agradecimento. Não é um coração que eu não me interesse, não me enganse, não me enganse, não me enganse, não me enganse. Não. Para te dar um agradecimento. E depois sei, agora vou estar sirvendo o botão e vai de mês, e vai de mês, e vai de mês. Agora, eu me lembro que o mundo do sistema está cambiando o tempo para sempre. Então, eu vou cumprir e chegar novos. Mas a economia não funciona assim. Então, eu não me lembro com o gasolina subir, o gasolina subir, o botão ou não, etc. Então, eu vou buscar o reino de Deus e você agrega de mês. Então, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou funcionar de novo dom ou vou funcionar de novo propósito e o curso eu vou agrega de mês. Então, eu vou pensar quanto o curso eu vou agrega de mês ou eu vou funcionar de novo dom ou eu vou funcionar de novo propósito. Então, o curso eu vou dizer UAU NADJE UAU NADJE na mente está para a mente sem. Mas, eu vou dar um exemplo de Bíblia que não está para o mês que está pensando em 100. Mas, não está fazendo trabalho e não está sirvendo no dom não está funcionando no dom ou não está para o mês que o resultado é para o mês tem de novo mais profundo mas, tem de novo para o mês para o mês para o mês que o mês Lá, nós vamos para o exodo que o exodo é um que o exodo 3 exodo 3 então, você vai ver que Moisés está para o Minding His Own Business e não está basic a work a truque pan e não está basic que o exodo 3 que o exodo que o exodo não está basic que o outro para o que o que o exodo não sei. Então, eu vou pedir que eu tenho que mind your own business. Eu tenho que ocupar o mês, que o mês custa. Ocupar o mês, que o mês do o mês de trabalho com Deus a depositar em mim. Então, agora eu vou fazer que o mês custa não vai mudar. Mas eu vou fazer que eu vou fazer outra e que a gente está se para botar o mês de negócio ou levar outra para que o mês seja me e ficar fracassar a verdade e um chão a favor que alguém que tem a ser e como molestas todas asen Dlatego que ou eu vou te saber, que o homem não se sentiu, mas o homem não se sentiu, para te dizer, te consumir com aqui, com salta aqui, etc., etc., tá coisa fácil, metadeira, ou tu, talvez, e metadeira, até mais duro, né? Mas, todos, nós não estamos bem comprando, se não tem um lugar, onde eu te pendo, hambúrguer para boia, eu, eu mesmo não aprovei, mas não precisa ter esse hambúrguer onde eu compro uma comida assim onde todo dia que eu compro e comendo todo dia e comendo e comendo mesmo bom porque eu acho que tem uma renda tem um certo favor um chão para o negócio e o sistema de negócio quando você pensa que você é um negócio mas você pensa que você é um negócio mas você não é um negócio você é um favor que você recebe para você e tal negócio se um renda para compreendermos é o meu app é o meu app 680-9626 para sombra nós estamos buscando para você todas as coisas para nós para chegar nos cem nós vai entrar para nós para chegar nos cem mas o problema está é o problema está que Deus não está operando a base de cem é mais é também sabe é moneda do reino de Deus da amor wow wow é moneda do reino de Deus da amor é currency é currency da amor que mande que mande não há outra gente que vai fazer e querem que vai ganhar o mesmo resultado não querem que vai ganhar o mesmo resultado a minha amiga negocia não não está saindo can can rrrr pero depois eu acabo quando eu vou pegar um caminho para sombra não está para não para o que não para sacar 100 para o assunto não não eu não que saca 100 para o assunto mas Moisés estava minding his own business éxodo 3 nós começamos a ler 1 Moisés estava pastoreando a carne de seu suegro de o sacerdote de Madian e ele riva a carne na parte de o desierto e a hore de Deus tem algo de pastorear carne tem de chips tem algo de tem de chips então na 2 é angelo do Senhor aparecendo de uma candela para matá e ele olha e mira e mata estava toda a candela se ne bar e mata não estava aqui acaba na nada para me me para me para mientras tanto como se está para fazer lo qual está suposto de fazer nem está para me pende telefone e pende 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 stick pende 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 Então, Jesus, também, abaiamos os discípulos. 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 Jesus, também, abaiamos os discípulos. Então, no versículo 18 de Mateus 4, Jesus, também, abaiamos os discípulos. E aí, 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 abaiamos os discípulos. Nós, abaiamos os discípulos. Nós, abaiamos os discípulos. E aí, abaiamos os discípulos. Nós estamos em leves no 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Então, uau, basta ler Porque nós estamos em conhecimento 1 Samuel 16 Eu quero ter comprado 1 Samuel 16 Versículo 7 22 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou aprender a ler de um espiritismo Mas eu quero ter comprado 7 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência, nem a altura da sua estatura, pode ser rejeitado. Pode ser que Deus não tem a maneira de se ver, pode ser que a aparência de amor, mas o Sr. tem o coração. Mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência, mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. Mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. Para saber quanto a gente usa. Mas eu mostrei que, nesse momento, o Sr. B. Samuel pensa que o Sr. B. Samuel põe a sua aparência. Mas eu acho que o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. O Sr. B. Samuel não tem a sua aparência, mas o Sr. B. Samuel tem a sua aparência. Quando eu acho que o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. Mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. Mas o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. E o Sr. B. Samuel não tem a sua aparência. Isso aqui, tá pouco. E depois, isso aí, assim, a Sama passa, e ela avisa, Senhor, não escorre, isso aqui, tá pouco. Isso aqui tem título, isso aqui tem igreja grande, isso aqui tem Kiko, isso aqui tem Bogotá, isso aqui tem Kiko. Ela avisa, não, 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 isso aqui, tá pouco. Na 10, ela avisa, isso aí, a 7, diz o que o homem não passa de lá, então, Samuel, ela avisa, a Isai, Senhor, não escorre, isso aqui, não, tá pouco. Não, 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 não com o representante. Então, o que eu disse, mas tem um pedido para que você tenha razão na rádio. Um pedido que tem um ministério que você tenha um pedido para que você tenha um pedido. Então, o que Samuel disse, você vai buscar um pedido para mim. Você vai buscar para mim. E o que você não se sente na mesa tem hora que ele chega aqui. Eu acredito que o avivamento não vem com o sol. Ai, ai, ai. Tem hora que você manda buscar e você vai reivindicar. Ai, 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 ai. Senhor Jesus, me ajuda a mim. Avivamento não está bem na cor só tantinho que o bom trece e sum que o recha sa. Lá, 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 Jesus. Assim, não é isso aí, a mano busca e trece para deng a ovo e tapa de que vai corra bonita ovo e net aparência e senhora bisa lanta un rio para só e sa que tem. pero eu quero compreender que Samuel disse se metiam o iu e não , então, olha, Jesus, e sa que tira e ela disse falta e son de mais chiquito, falta e son de mais chiquito, e mira, e cuidar e carne, tem algo de cuidamento de carne, outra nota e carne de pastorear gente, me está papiando de haciendo e recendo o trabalho, haciendo o don, haciendo o propósito, ao dia de obrero, me pensava que o botim continuare de as bo tra bo anche co bo tabisa wakeng tabai lagame wakona tabai dilandi pero se bo saco e saco tab bo don, se bo tin continuare de as bo so tajere momento co di os tabisa non mino as coe nan pero ta abo e mas coe ontem lo mi bay as i bo lo qual kum ke of lo qual kum apropor nè pa abotar habeminta un pai rena tabai wadu libra i nan ta libra wadu libra a kawa onte la mana busque e sei na to ora samuel acorre e cate i zeta i unghie presencia di su humanan i o dios lo vai unghibo me di presencia di humanan i esperito di senyor abim co podere da vid fode e dia e padilanti i samuel alanta bai rama me kebi sabo ku me me di bo manan lo bo do bin disyonah me medie tu esunan ku a abentabafo ku a papya malu dibo ku a rechazabu me me dinan dios lo bay unghibo me me dinan dios lo bay unghibo i nan no pasi nada pa stop bo di ta unghibo nan no pasi nada pos lo cual cu yos unghibo ni un hende po des unghibo ay 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 no se llegue no se llegue no se mas babay no se mas babay aboy espiritu disyonah aboy for disoul wak ta llega un momento ku ora abo wadu unghibo ora abo wadu unghibo ora abo abo susedor e sun kutin kusigi antayore espiritu tabay laganang kemendi bopo gita bopas kiko nan bopay dilante kiko 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 den nam bista pero machadiyah nan wodo disqualifika tingende ku ahinda ta reina pero nan ta disqualifika e un spiritu malo fode senyor taba ta terrorise ay 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 tiende kolo bay wadu terrorisa wapasombra espiritu di senyor tabay laganang e tindi nan abay espiritu di 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 bay laganang kaba e ta terrorisana fode un spiritu malo pasombra di os are chasana e or sol susipid don abise atawo un spiritu malo fode di 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 djos ta terrorisana na versículo die cinco laganang senyor o die seis laganang senyor awoduna or dun e sibid don kuta bo dilanti laganang bus kong wambo kuta toka arpa bong ilo sos de ku or spiritu malo fode di 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 tarip bo e lo toka e arpa kum ilo bo cinti mio anto asino sol abisa susibido bus kame un hambo kum pot toka bom i treze cerca a mi e or ei un dia ob na kunde se bisa a mi mi amigo un hambo na is i na bet le gemita kende ta un bom musiko un hambo poderoso y palento un guerrero un hambo kuta prudente den asino sol amanda mensajero nan seka isai abise manda pa mi bo david ken no sa papia di je un hende kunang a rechaza pero el hambo kita pate ta main su own business el awod un hi pero kik lase en no bailando iglesia el awod un hi en ok misa bisa awod mit mi negoci el bai main su own business no timbano sa prematuro pa kumisa algo pero ora bota e caminda kubomese ta e hende nan nan lo bim bus kabo no duna kachi di 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 business card ah min no tin business card kenny no min tin business card kenny no pidim po so min tin pero dia ku hende mester bim nan sa un nan ta hanyami no ta e business card ta laganan gi hanyami ta e un shong e fabo di 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 lagan n bel 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 kiko bel mi mese di wete mi mese di wete mi mese di wete ni oh rabasek keren bo do koramba shir indede keren baby bese bese i hany d sabo kende ta ser keren di keren wahi kende ta ser keren di et botan nan botra bau bom mese kera nan botra bau bom mese kera nan botong bom mese kera nan propósito bose te nan nan tabing anyab te nan nan tabing buskab nan buskab nan truck ipang bose man nan kon sebo ta has yue nan 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 tabing buskab nan nan napamente auto bose nan kon sebo tan nilaba yung yun tayo nan tabing buskab kaming dabo dun ta nan tabing buskab kaming dabo tra bau ta nan ta bin buskab kaming propósito ta anto isai akore un burrico kagago pang sagu etc anto nan man dpa saul anto wak kikap sa e or e david a bin seka saul i sirbi e saul daba da sim mas e la bira su cargador di arma 22 e saul amanda bisa isai kani tata di david laga david kia da mi sirbi pa somra ela hanya gracia de mi vista ora dios hanya dun abu gracia ora tem gracia di dios de dios vista anterior no tin yung hende kupostropa bota at awry bota wadu at awry ai ai mi tink sig mi tink sig mi tink sig pero miko explicavo esaki bodong ta habri kaminda pabo bodong ta habri kaminda pabo nota e sang nota e sang nota e produkto ta bodong ta habri kaminda pabo e or ai nos bai na 1 samuel 17 lielie 1 samuel 17 34 37 e or ai sol bisa david bota capaz pabai contra e filiste na aqui pabringa pabringa contra di goliar kese nang mita bulumpar ikos 33 bay 34 e tabisabo na 34 tine tabisabo ki bonota guerreiro bonota kiko pero wakiko david contestee david contestee bos sirvido tabatata cuida e carnenang disutata uuuhu e tabatata asien no sudong ora co el leion of un ber tabatabin coe un lamci fo di etou mi tabat sali su tra si at que res katé il lamci fo di su boca e or et tabat lanta contra mi me tabat agar din su barba e dale mata ave mi intami ke bisabu nota e producto nota e producto nota bo tra bo lo kual kutabodong si bo erese den kualke obstáculo loco bo haña e se te ayudabu bo vira fuerte si bo not canando den bodong si bo not canando den fabor di di anteriore bo no po vira fuerte bo so bota kita burla jac ipaya burla jac ipaya i bo no po madurar bo no po vira fuerte bo ta vira fuerte ora bota beiser ta haciendo lo kualke di sa nyamabu peo a wita dia de obrero bo ta trajando camina di sa nyamabu bo sir bidó ayer di mata tanto leion como ber e felister incircumcidad aqui lota manero undinan passome elareta e resito di dios bibo e de vair abisa e senyor kenna alebra mi fodiga di leion e fodiga di ber e lo librame fodiga mandi felister aqui e solo bisa david bai e ku senyor se cubo ke mandi actualmente lo qual kita mostravo nota e e e e cus kubo ta asi nota e produto pero si bobiga fuerte de lo kubo da si not in nada kubo bim di bo caminda pos on ta em sum mal kubo rusa o robo tata cuidando e carnenan ta em sum mal chie bota bai rusa pa po enfrentar outro obstáculo nan de bobida pero si bota de yen caminda yen caminda bo non po bir fuerte pa po enfrentar obstáculo nan de bobida e te pese ti o pe en bat ti en go no ta struggle den vida pa so so nan sa king nan ta nan sa king nan propósito ta nan sa kiko nan don ta nan tablo wak kom mi po yegan neseg pa mi po kumpra pang awe kom mi po yegan neseg pa mi po kumpra lo kual kuh kuh kumpra pero nan not wak jos abotami kreador verdad poso nos tuta bisa josa nos kreador pero si botan nos kreador kiko ta propósito kiko ku kip propósito ba krejami pa soma si ba krejami kum propósito anteriore lo ba assolutame pa tin nutricion lo tin quido pa mi din e propósito e kum ta haciendo pero si ame ta ganando de mimes gos nan anteriore ame mimes ten kus soro pa cuida mimes tapese rope hende to struggle dem vida tapese rope hende to struggle dem vida tapese rope hende not ta trajando pota ganando jensen pero nan not feliz pota rope hende ta trajando co jen titulo pero nan nota feliz nan nota feliz nan ta si pas un eseng nan ta si pas un otro rin na man nan si pero en realidad lo cualco ta den nan lo cualco ta brota den nan es si nan kia si pero timbiana no pas si a me hinta a me hinta ma tradu ma tradu pa ma trata no convencebo ko no tin un produ man yera bisa kaba ma un mener milionario kiko ta un producto ko mi po bende pa mi po ane sen e dico mi si mi tab tatasa kwa product ta anteriore lo min mese lo asie pero mineta milionario pero bosa kiko ser milionario sirvi su don ke mendi mino po haña e produkto kimineta bisami nota pa e e predikaxi na radio te sei lo asibo nota pa e un edifizio gani neti of edifizio chiquito te se te asibo of not e titulo doctor professor te se asibo me con ser doctor professor pero nanta broke nanta broke nant tin sen pasombra nanta eg siendo nant nanta bezer con nant titulo nanta bezer con salaris nanta bezer con carrera pero nant broke pero sinang en realidad waarde ng corazon kiko ta ng propósito kiko ta ng trabou kiko ta ng dong ante yori lo baten ni mas feliz riba e planeta ki hopi hende tin stress maleza pa sombra na nota eg siendo nant don hopi hende tin stress pa so na tin vision on to solamente dios po dun abo vision awe me ke pa bostop ti tra pa sen onto kum mis at tra eg siendo sirviendo budong 30 den po propósito se awe me indipo de izah vietni pero kon mi po 30 den propósito kon mi po a sam don me ke bisah bu mit insuficiente les riba facebook youtube laglons bisa youtube bopo sub riba j bopo ap mi te mandavo les nant tampi bopo sin a ame no po bisah bota dios te sun kutin se te a criabo bantami criabo yun pastor no criabo pero único dios pod don abo abe minta mi ke bisah bernina of epina 6 tenta 96 26 6 80 96 26 se mensaje to cabo ap mi cuadribe nos ebis na noite nos zoom mitai 8 dia domingo mitai 10 ap mi location nos nos tem papi to can gracia on to wak tas calor bo mister belmi pa ergo 6 70 96 26 no biba o trene subida mind your own business e señor lo top pago mi for for a bomba no tem fé sin action tom